A CIDADE NO BRASILHO O professor Marcelo é um amigo de 40 anos, fizemos muitos combates juntos, eu na altura mais pequenino e fui aprendendo com o professor Marcelo e aprendi realmente muito. Hoje sou o político que sou e ele veio-me aqui dar uma ajuda e eu agradeço-lhe a ajuda que ele me vem dar porque nada é possível ser feito sozinho. Aqui o Pedro Pinto, como ele recordou, é uma pessoa que eu conheço desde muito jovem, estava na JST, eu já era mais velho, bastante mais velho. E ele foi sempre de uma grande dedicação, de uma grande necessidade, de uma grande humanidade, de uma grande disponibilidade de serviço, que é muito rara na política. Na política, infelizmente, a ideia que há é que muitas vezes as pessoas servem da política e não servem os outros através da política. E ele sempre serviu os outros. Nunca serviu da política. O que lhe manteve é este ar rebelde e jovem que tem, dizendo exatamente o que pensa, tomando posições muito heterodoxas contra a linha oficial do partido, com vários líderes, dos primeiros a ter posições críticas em relação ao aborto, em relação ao serviço militar obrigatório, em relação às coisas mais variadas da vida do país e do partido. E, portanto, eu senti que era um dever cívico estar aqui a ajudá-lo, porque estou convencido que ele é o melhor para presidir a Sintra. O desafio de Sintra é muito difícil. Conhecendo eu, os outros candidatos, acho que o Pedro tem um conjunto de características que fazem dele o presidente adequado para os próximos anos de Sintra. É por isso é que eu vim cá.